Coração com medo de cair Esqueceu com o voar Destranquei a porta mas não vou sair Deixei aberta pra você entrar Vou vivendo de momentos quando você chega Duas horas faz virar eternidade Sem julgamentos eu me condenei Preso por livre e espontânea vontade Hoje a saudade fez uma proposta inecente Saí pelo mundo falando da gente Ai, 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 ai Mas eu lembrei quanto existir uma outra pessoa A gente disfarça Ai, 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 ai Hoje a saudade fez uma proposta inecente Saí pelo mundo falando da gente Ai, 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 ai Mas eu lembrei quanto existir uma outra pessoa A gente disfarça Ai, 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 ai O corpo fala tudo A razão resume a boca Não pode falar nada O corpo fala tudo A razão resume a boca Não pode falar nada